O MG Record começa com a notícia de um acidente que aconteceu hoje à tarde perto do distrito de Santo Antônio do Pontal, em Governador Valadares. Pelo menos um homem morreu. São informações da Polícia Militar Rodoviária. O repórter Roberto Tomaz esteve no local do acidente e ao vivo conversa com a gente, contando todas as informações. Roberto, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. Saulo, uma cena estarecedora, o que nós acompanhamos na BR-259, próximo a Santo Antônio do Pontal, na tarde de hoje, Saulo. A batida entre as duas motocicletas causou a morte de um homem no local. Essa cena, muito forte, foi presenciada também por amigos das vítimas que chegaram lá no local. A colisão foi entre as duas motocicletas, no quilômetro 178 da LMG-259. A quatro quilômetros do distrito de Santo Antônio do Pontal. A moto que, segundo testemunhas, seguia sentido a Governador Valadares, causou o acidente. O veículo ficou preso na canaleta. O condutor foi socorrido em estado gravíssimo ao hospital municipal. Ele foi desviar de um quebra-mola e não percebeu o outro condutor. O piloto da moto preta, ele foi atingido na mão de direção. Ele morreu na hora. O trânsito foi bloqueado nos dois sentidos, na tarde de hoje, para o trabalho da perícia da Polícia Civil. Sem entender, Saulo, amigos e parentes das vítimas que são da região do Córrego dos Bernardos e também de Pontal, eles estiveram no local da batida. A gravidade da pancada matou, na hora, o Rony Júnior da Silva, de 38 anos, condutor da Motobross. Ele retornava de um supermercado em Valadares. E a cena muito lamentável é que ele levava biscoitos, leite e também iogurte para a família. E, segundo informações, ele era pai de dois filhos. Também, no local, nós conseguimos conversar com o sargento da Polícia Militar Rodoviária, o Rinaldo Rezende, que falou sobre esse acidente grave agora à tarde, finalzinho da tarde, desta sexta-feira, na 259. Foi uma colisão frontal entre duas motocicletas. Provavelmente, um invadiu a contramão, tentou passar aqui no canto do quebra-mola, uma parte que não tem o quebra-mola, e bateu de frente com a motocicleta, que vem em sentido contrário. Essas duas pessoas são pessoas conhecidas aqui da região? Segundo o pessoal aqui, o condutor que faleceu primeiro aqui, ele é conhecido lá no Bernardo, né, bastante conhecido aí na cidade. A rodovia aqui, ela não possui acostamento, né, mas é uma rodovia bem sinalizada, porém, infelizmente, tem condutores que não respeitam a sinalização, né. Isso aí ocorre, por isso que ocorrem esses acidentes. Saulo, chegou uma informação muito triste agora, vinda do Hospital Municipal de Governador Valadares, onde a segunda vítima, que foi socorrida em estado gravíssimo, segundo informações, ao dar entrada no hospital Valdecir Martins de Lima, de 43 anos, não resistiu aos ferimentos, Saulo. Portanto, duas vítimas fatais desse acidente. Segundo informações, é passadas também agora pela Polícia Militar Rodoviária, é que uma terceira pessoa, que era carona do Valdecir, não sofreu ferimentos graves, só ferimentos leves, não precisou também ser atendido no Hospital Municipal. Segundo informações, ele também vai ser ouvido pela polícia para poder colher informações para elucidar o que realmente causou esse acidente grave, matando duas pessoas da nossa região, Saulo. Pois é, Roberto, infelizmente, o fim de semana começa com essa notícia trágica para famílias aqui da região. Obrigado, no próximo bloco a gente conversa mais, Roberto. Obrigado.